Me desmonta, me monta, fico quase louco Me apronta, apesar de ser canto Me coças, me amassar Você me controla, me descontrola Com teu toque eu errei Você me foi amar Tô condenado a te amar e não ser um player E quando me tocas Qual a tua? A sentar me passa o quarto e para a lua De um jeito malandro me faz delirar, baby Quando me tocas Qual a tua? A sentar me passa o quarto e para a lua De um jeito malandro com teu toque Quando agarras fico doque Baby, eu não vou negar Quando me agarras fico nhanhado Eu não vou negar Quando me tocas fico nhanhado Nhanhado E eu não vou negar Agora... Eu não vou negar